Fala minha família, esse aqui é o meu ambiente, ambiente de cante, onde contém vídeos desde resenha de estúdio, toda a criação, até backstage de show, shows, vídeos engraçados, vídeos sérios, enfim, aqui contém muito da minha vida pessoal e não só artística, certo? Então estou passando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, estamos na meta de 200 mil inscritos e ativar o sininho, aproveitem os vídeos, valeu! Fiz no outro dia que eu tinha visto, vou deixar aqui aquele like, Encaixadas no Beat e Viciantes, legendado, vocês sabem que mano, conteúdo do Rimas Compilation é conteúdo raro, então nós assistimos batalha pra caramba, vamos assistir um conteúdo aí do Rimas Compilation. Fogou! Salve rapaziadinha, está começando mais um compilation aqui no canal, hoje eu trouxe aí pra vocês Encaixadas no Beat e Viciantes, o vídeo está legendado, então se você curtir o vídeo, deixa aquele like, comente aí qual foi aí o flow, a Encaixada no Beat que você mais curtiu, se inscreve no canal pra estar acompanhando todos os outros compilados, tamo junto e fique aí com as rimas. Salve Alan, obrigado pelo sub, tamo junto! Salve Alan, obrigado pelo sub, tamo junto! Oxe! Olha aí! Aí, 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 aí! Não faz assim não, não faz assim não, Barretola! Tá vendo? Ai, 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 esse é o Jibim. Olha o inimigo Nossa, olha aqui Eu vou ficar aqui nessa encarada Nossa Nossa Será que ele deu fatalite agora ou tomou? Eu sou mais prático Você não faz o free Você não é MC Você é Real Madrid Eu sou mais galã Nossa Nossa senhora Que isso Ai Suave porque eu sou doutor Mas eu não sou um cara que já tá nessa nave Eu sou um doutor que não usa jaleco Eu sou um doutor que sou inteligente Porque eu conserto no papo reto Seu corpo, sua alma e sua mente Muito souce É muito souce Mano Rapaziada gosta muito Que isso Que isso Fala na sua vez Não Não perdi na postura Esse é muito satisfatório Barreto puto É Barreto Olha lá Aí não Você é o Joyce Quer pôr de Detroit Choice Não é essa Otária Vai Vamos fazer rima Sabe que Você tentou fazer vários ataques Você falou até que sua gang tem swag Tem salsa e tem drip e tudo isso Mas agora é piripaca Eu pego o beat Rimo Sabe E Eu sou genuíno Faço uma levada que você não acredita Tem salsa Tem swag Só que você perde rimando no beat Sua gang tem salsa Tem salsa Tem swag Tem swag Swing Swing Boa 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 Agora que eu te mato Pode ser proativa pra você Que tá dizendo isso Infelizmente Que estalhou o desacato A diferença É que eu sou sujeito homem E eu sou fácil Eles que gritam pro meu nome Se eu te mato Não arregaço Se você é um homem Se eu te dente Nossa senhora Que isso Que absurdo Que brabo mano Essa encaixada foi louca Essa encaixada foi chave Nossa Tem que voltar Esse beat é mó divertido Mandou muito Que isso Que isso Hoje a sua cara Parou lá aqui no chão Faço comoção Só que no ataque Você errou Ai 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 Diz que eu sou professor Por isso que quando eu Que não tenho tanto amor Que te deixe em favor Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara Cheia de frustração Não entende que eu Faço a médica quebrada Sem entender que é Abre Maria Que isso Abre médica só não é mais quebrada Do que tua cara E de você não Salve a minha família Que tá vindo pelo Lira Tamo junto Não sei se ele tá por aí Mas tamo junto Monstro Satisfação monstra Olha o China aí Galera Seja muito bem vinda Estamos assistindo aqui mano Vários vídeos Interessantíssimos Certo mano A live aqui é Sem filtro Mas Muito cuidado Valeu Estamos vendo agora Encajadas no beat Viciantes Legendado É o vídeo novo Do Rimas Compilation E Rimas Compilation Vocês sabem Que é a qualidade suprema Né mano Então Fuego Não tem medo Não tem medo Pra MC Mamute Eu sou ela do gelo Nossa Ai, 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 ai Não tem medo Nossa Nossa Salve Celerino, obrigado pelo Prime Bat Nossa Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Que que é isso Esse moleque é bravo também, tá? Muito solto, muito solto Tá ligado que eu te bato, toma calma na moral Eu não tenho osso, mas então eu roto, pendurado no varal Tá ligado que eu te digo Na cara não, pra não estragar o enterro Olha os caras Nome é Nossa Nossa Ah, pô, que isso Que isso Vai acabar assim Sem mais nem menos, como se Não tivéssemos construído uma história Nesse vídeo Que isso, pô Rimas Compilation Vídeos abaixo de 20 minutos No canal de vocês Não está sendo permitido a partir de já A partir de já Tá de brincadeira, pô Tchau 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 Tchau